Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai explorar juntos o Zorin OS 15 Uma distribuição que vem se tornando muito mais madura ao longo do tempo E que agora tem algumas implicações comerciais bem interessantes para lidar Provavelmente em algum momento da história eu já falei a respeito do Zorin aqui no canal Porque junto com o Linux Mint, o Zorin OS é a distribuição que me fez começar a utilizar Linux Inclusive eu utilizei antes do Linux Mint o Zorin Foi a distro que eu consegui mexer no computador usando o Linux lá na época do Gnome 2 ainda E curiosamente ele tinha um layout ainda parecido com o que ele tem hoje Com o passar do tempo a distribuição foi sendo polida e melhorada Se tornando um produto realmente comercial para a empresa Zorin Zorin é um sobrenome inclusive do criador e eles tem uma história muito interessante A respeito da trajetória de desenvolvimento Eles começaram a distro enquanto eu usava muito provavelmente Quando eles eram adolescentes ainda e tudo mais Tem um artigo no blog de Linux que eu contei um pouco mais a respeito disso Eu vou colocar aqui na descrição Então não deixa de conferir aí depois Agora o Zorin está sendo vendido também com uma empresa que está fabricando computadores E chipando eles aí com a distribuição embarcada O que torna o sistema ainda mais comercial e focado especialmente no usuário doméstico O Zorin tem essa intenção de ser a sua porta de entrada especialmente se você vem do mundo Windows E eles conseguiram um sucesso relativo É uma distribuição da Irlanda curiosamente assim como o Linux Mint Mas que conseguiu fazer parte de algumas administrações de prefeituras em cidades da Itália O que é um case de sucesso interessante assim Trabalhar pelo governo e tal Uma adaptação mais simples Não é a primeira vez que eu falo sobre o Zorin aqui no canal na verdade Vocês já viram vídeos a respeito dele aqui Mas a gente tem algumas melhorias bem interessantes para essa versão Particularmente eu não curti muito essa ideia do tema padrão esbranquiçado aqui que ele tem Mas isso aqui é facilmente alterável nas próprias configurações do sistema Eu não achei lá tão comercial para falar a verdade assim Mas também não é nada feio É uma customização do Gnome Shell na verdade Com extensões que eles desenvolveram criando o Zorin Desktop Seria algo parecido de certa forma com o que a Endless faz Só que modificado diretamente através de extensões Dá até para a gente ver elas através do Gnome Tweaks Beleza? Então a gente tem essa organização Tem um menu aqui na esquerda Que é dividido por categorias Então a gente clica em internet Ele mostra os aplicativos Alguns deles aqui Fui eu mesmo que instalei Eu estou utilizando o Zorin faz umas duas semanas Utilizei ele para produção inclusive e tal Para abrir sem querer aqui a loja de aplicativos Você tem acesso rápido às suas pastas e arquivos por aqui Certo? Você tem também aqui acesso a loja de aplicativos Configurações O panorama de atividades É aquele modo do Gnome aparecer assim E eu vi algumas pessoas especialmente de fora do Brasil comentando que Esse seria o Shell A interface Gnome aí A se bater Porque eles fizeram uma customização muito inteligente De fato esse modo que está apresentado aqui É muito simples de você assimilar Se você é um usuário de Windows Não é verdade? E é muito fácil de alguém que está acostumado a utilizar o Windows Entender como o Zorin funciona A gente vai entrar por alguns aspectos técnicos da distribuição Para você conhecer um pouco mais Ele usa o Nautilus para gerenciar o desktop Então ele está preso lá naquela versão 3.26, 3.28 Deixa eu até ter certeza de qual é a versão aqui Opa, não ajuda A gente vem aqui em sobre 3.26 exatamente E vocês tem aqui, observem, tanto uma customização do tema de ícones Quanto uma customização do próprio Shell Que é bem agradável E você tem aqui as aplicações Que são os favoritos Lá que você pode adicionar Você pode remover Tudo mais Você tem aqui os indicadores O Dropbox fica com o ícone errado nessa configuração Talvez ele escurecesse Se eu fizesse logoff e tal Porque eu estava usando ele com o tema escurecido E não mudou Tem um ícone aqui onde você pode configurar Então o volume, microfone, brilho, rede Dispositivos móveis que você pode parear Porque tem um aplicativo do Zorin Para você conectar o seu smartphone Android com ele Já vou mostrar também Tem o Bluetooth aqui Configurações de energia Eu coloquei carregar agora E a configuração do meu usuário Por final aqui a gente tem um calendário Com a função de notificações Aparecendo aqui Com aquela funçãozinha de não perturbe Quando você ativa essa função Aparece esse ícone do sininho aqui embaixo Indicando que você habilitou ela Bem simples de entender Esse aqui é um dos papéis de parede padrão Mas como faz um tempo que eu instalei a distribuição Confesso que eu não lembro se é esse que é o padrão Acho que é Mas existem outras opções A gente já vai ver Dentre as opções que o Zorin oferece A gente vai ter que vir aqui Nas configurações do computador E aqui você vê o painel de controle do Gnome Certo? A gente tem aqui o Wi-Fi Beleza Nada em comum na verdade O modo avião Configuração de Bluetooth ali E aqui você tem os planos de fundo Algumas imagens, cores Aquela configuração padrão do Gnome Você pode colocar o que você quiser Esse aqui é uma das opções Que muda durante o dia Então esse aqui é um wallpaper Que ele vai mudar de cor ao longo do dia Esse aqui é o wallpaper da manhã Conforme vai entardecendo Ele vai mudando de cor À noite ele fica de outra cor também É um wallpaper que muda naturalmente O Gnome também tem isso Se você usa Fedora Provavelmente você já sabe inclusive E dentro dessa opção aqui Existe o Zorin Appearance Que é um dos grandes diferenciais Dessa distro Em relação à customização A gente vai dar uma olhada Com mais detalhes neles Mas antes eu vou mostrar pra vocês As outras coisas aqui Que a gente tem Na verdade a gente não tem Muitas diferenças Em relação ao que você encontra No Ubuntu Especialmente o Ubuntu 1804 LTS Porque é essa a distribuição Na qual o Zorin é baseado O Zorin é baseado no Ubuntu 1804 LTS Então a gente tem algumas coisas Do Gnome Control Center Por exemplo Que estão antigas Como essa configuração de som Que funciona perfeitamente Mas é diferente do que a gente tem hoje Que tem um visual Talvez melhorado Sei lá A gente tem esse tipo de situação E você não tem também Aquela opção de controle De escalas aqui Que você tem nas versões Mais recentes do Gnome Certo? Aqui em detalhes A gente pode ver Zorin OS 15 O hardware no qual Eu estou utilizando Os aplicativos padrão Eu instalei o Google Chrome Através De um aplicativo Aplicativo.deb O Zorin tem uma Aplicaçãozinha específica Que faz a instalação De aplicativos.deb Não é o Gdeb Nem a loja de aplicativos Não é o Edge Também do Elementor OS Mas é uma simples implementação Me parece Do Gdeb Alguma coisa do tipo Assim Simplesmente Para instalar aplicativos De fora da loja Mas tranquilo Vamos aqui em aparência Então E Zorin Appearance Esse Zorin Appearance Você consegue achar Aqui pelo menu Também Junto com o Zorin Connect O aplicativo Que permite que você Integre o seu celular Aqui a gente tem Três modos De visualização Do desktop Certo? Três modos De visualização Do desktop O Zorin tem Uma versão paga Também Que serve basicamente Para você Ajudar a financiar O desenvolvimento Da distro E te dar alguns Aplicativos pré-instalados Adicionalmente Algumas visualizações De apresentações Aqui também Disponíveis Automaticamente Para você trocar Out of the box Esse tipo de coisa Você pode fazer Através lá do Gnome Twix Manualmente Mas digamos Que a versão Ultimate Do Zorin Que não tem nada De muito mais Ela vem com suporte Por exemplo Da empresa E vem com alguns Recursinhos extras Que não necessariamente São feitos Para você Comprar a distro Mas mais Para apoiar O trabalho deles É uma forma De manter O negócio funcionando Mas o que a gente Tem aqui Tem esse modo Que é o modo Windows clássico Tem esse segundo modo Que também lembra O Windows Para falar a verdade Só que ele tem Aquelas janelas Mais abertas Mais larguinhas E tal Você ainda deixa O mouse em cima Aparece a opção De pré-visualizar A janela Fechar Esse tipo de coisa E tem a última Que é disparada Que eu mais gostei Que é o modo Que lembra claramente O Chrome OS Cara Olha só que legal Muito bom Deixa eu trocar Aqui o papel de parede Vou alterar aqui O plano de fundo É uma janela Que fica aparecendo Desaparecendo Aquela barrinha Ali embaixo Tem como configurar Isso na verdade Também Mas a forma De distribuir As coisas aqui Lembra muito O Chrome OS Eu vou fechar Isso aqui Para a gente Ter mais espaço E Esse shell Para mim Essa disposição De ícones É um dos mais Inteligentes Que eu já vi No Gnome Por quê? Porque ele agrupa Todas as funções Que fazem o Gnome Ser especial Com recursos extras Adicionados Que no Gnome Fazem falta No Gnome tradicional Por exemplo A gente tem aqui No menu O grid de aplicativos Do Gnome Padrãozinho Que faz com que a gente Possa utilizar o sistema Com aquele lance De busca Rapidinho Clica ali No botão Toca ali No botão Super Já pesquisa Já vê As janelas abertas E tal É legal O Super A Também mostra Os aplicativos Tem esses atalhos Mas você tem Aqui embaixo Também o ícone De panorama Olha só Então já tem o ícone Para mostrar as janelas E se você for observar Os ícones alinhados Ao centro Por mais que a gente Tenha se acostumado No Windows A tudo está meio Na esquerda No Unity Na esquerda No Mac OS É embaixo E no Chrome OS É exatamente Essa disposição Porque se você For observar É muito mais Natural A disposição Dos seus olhos Pairarem ao centro Da tela Do que ficar olhando Para a esquerda Sempre Ainda que exista Uma lógica De inteligência Nessa interface Colocada com os ícones Na esquerda Ali Como a gente Já discutiu Naquele vídeo Sobre o Unity Antigo Obviamente Não tem problema Se você preferir Diferente Gosto É gosto E não se discute Mas de fato Existe uma certa Ergonomia Nessa posição E aí A gente A gente Ainda tem Os indicadores Que funcionam Perfeitamente E você Ainda tem Aqui Os indicadores De conexão De rede Esse tipo De coisa O calendário Ou seja Você ocupa Uma única Barra Para mostrar Tudo que o Gnome Ocupa Aquela barra Em cima Que não é Ocultável Naturalmente Sendo que Aqui Ela é Eu posso Fazer Assim E eu posso Aproveitar A tela Em sua Grandiosidade Eu levo O mouse Para baixo Ela aparece Novamente Essa opção Como eu disse Pode ser Configurada A gente Trabalho Que você Pode escolher Exibir Ou não Você pode Botar A pasta Pessoal Lixeira Essas coisas Assim Lá na área De trabalho Ó Tá vendo Você também Tem aqui Embaixo Na seção De interface Se você Preferir Os botões De fechar E tal Do lado Esquerdo Porque Existe Na versão Ultimate Do Zor E um Layout Que lembra Do macOS Então Ele joga Os ícones Os botões De fechar Para o outro Lado Você pode Fazer Isso aqui Também Habilitar Desabilitar Animações Isso aqui Vai fazer Bastante Diferença Se você Tem um PC Um pouco Fraco Para rodar Essa interface Do Zor A gente Tem aqui Tema Isso aqui É muito Legal É uma pena Que não existe Inativamente No Gnome Mas Observe ali Atrás Esse aqui É o tema Padrão E você Tem o Cor de Realce Que é o Accent Color Que a gente Chama Ou seja As cores Principais Elas podem Ser alteradas Com isso Você cobre Provavelmente Todas as Distribuições Se o tema Do Aita Do Gnome Tivesse isso Talvez as Distribuições Não precisassem Customizar Tanto O tema Não sei Poderiam Colocar As cores Que melhor Representam Elas Alguma coisa Do tipo Você gosta De verde Por exemplo Você gosta De vermelho E veja Que as cores Das pastas E o Accent Color Ou seja Esse tipo De realce Ele realmente Muda Laranja Cinza Tal Particularmente Eu até gosto Mais do azul Dentre as opções Que se tem E a gente Tem outras Coisas Também Como por exemplo Aqui A cor Do plano De fundo Tem um Meio termo O que acontece Nesse modo Por exemplo Nesse modo Intermediário A cor Da sua tela Ela vai mudando Durante o dia Quando chegar A noite Ele fica Nesse modo Ele fica Migrando Do dia Para a noite De dia Ele fica Clarindo De noite Ele fica Desse jeito Aqui E você pode Ver que O Accent Color Funciona Muito bem Nesse modo Também Mudando Inclusive O tom Do preto Aqui no caso Que fica Na parte De fundo Das janelas E tal Infelizmente Não tem a opção De você Customizar A cor Especificamente Mas tem Algumas Das mais Populares Aqui Talvez Seja questão De tempo Eles colocaram Algumas opções Mais comuns E tal Eu estava Utilizando O sistema Exatamente Nesse tom Aqui Vou deixar Ele branco Porque é o padrão Porque você Pode ver Que também Existe a opção De você mudar O tema Dos aplicativos Por aqui Você pode Usar o tema Do item Inclusive Que eu tinha Mencionado Que é o Do gnome Normal Você pode Utilizar O high Contrast Caso você Precise O Zorin 95 Que é um Negócio Meio Windows 95 Literalmente Não sei Por que Que ele está Desse jeito Mas é exatamente Assim Se eu clicar Aqui em cima Ele volta Para o tema Padrão Você também Tem os ícones Tem os ícones A do Aita Aquela Edição antiga Ainda High Contrast E o Zorin 95 Que aí fica Tipo pastinhas Windows No caso Se você colocar Assim Fica Bem Windows XP Sei lá Windows 95 Mesmo Como está O nome Sugerindo Aqui A gente vai Voltar Para cá E você tem O tema Do Shell Também Que é O Windows 95 Então Colocando Tudo Aqui Você tem Uma customização Bem Esquisita A gente pode Dizer Existe Essa abinha Para você Regular fontes Essa fonte Inter É uma fonte Nova Para o Zorin OS É uma coisa Que eles Incluíram Recentemente E a gente Tem por último Aqui a seção De painel Você pode Mover Ele para Cima Se você Preferir Deixar Embaixo Regular A altura Que ele Vai Ter Dependendo Do tamanho Da sua Tela Mostrar O botão De atividades Mesmo Nesse modo Você pode Colocar Ele ali Para facilitar A sua Utilização Botar O ícone De esconder Área De trabalho Que já Vem Espertamente Posicionado Na mesma Posição Que existe No Windows Você pode Exibir O percentual De bateria Ali embaixo Caso Você esteja No notebook Você tem Um modo De ocultação Automática Aqui Que você Pode habilitar E você Vê Que o painel Flutua Aqui embaixo Quando ele Está Nesse modo A gente Pode Vir Aqui embaixo Exibir A data Ali No calendário Segundos E os números Da semanas No calendário Quando você Abre E a taskbar Também Tem o alinhamento Você pode Colocar Ao centro Mesmo Nesse modo Esticado Você pode Colocar Os ícones Ao centro Se você Preferir Você pode Agrupar Ou não As aplicações Aquele modo Que a gente Viu Antes E o lock Taskbar Vai deixar Os aplicativos Todos paradinhos Da mesma forma Com que você Colocou Não Permitindo No caso Que você Adicione Novos Aplicativos Ou mova Eles E aqui Nós temos A função Da tecla Super A tecla Do windows Aqui Que abre Os hora Em menu Que é Esse menu Aqui Ou então Se você Marcar Para cá Ele vai Abrir No lugar Dos hora Em menu Aquele panorama De atividades Do gnome O que você Preferir Utilizar Tudo isso Concentrado Em um aplicativo Que já Vem com O sistema E está Linkado Lá Com As modificações De aparência Dos hora Em os Ele também Tem o Zor In connect Como eu Tinha mencionado A tecnologia Do KDE connect Que é um Aplicativo Muito interessante Também A gente já Falou sobre ele Diversas vezes E Aqui Com o diferencial Eles criaram Um aplicativo Chamado Zor In connect Lá na play store Você pode baixar Por lá E fazer a Sincronização Aqui Você vai receber Notificações Do seu celular Você pode Responder SMS Por aqui Compartilhar Links E compartilhar O arquivo E usar o celular Como um controle Remoto Para o computador Então é uma coisa Bem legal É um extra Interessante Já que agora O Windows Também tem Esse tipo De integração O pessoal Do Zorin Querendo concorrer Exatamente Com esse tipo De mercado Criou Uma solução Parecida E A gente tem Aqui na loja De aplicativos A Gnome Software Então você Tem todo O repositório Do Ubuntu Tradicional O Zorin Ao contrário Do Ubuntu Ou do Fedora Ele não Dá suporte Especificamente A um tipo De pacote Qual o melhor Snap Ou Flatpack Eles não Fizeram Essa escolha Simplesmente Habilitaram O suporte Aos dois Aqui a gente Consegue ver Que existe Alguns snaps Que eu já Instalei Inclusive Tipo Opera E o Slack Que são O aplicativos Que eu utilizo No meu dia a dia Mais um Slack Do que o Opera Até o Opera Eu instalei Para fazer um vídeo Para vocês E também Você tem O Flatpack Só que eu acho Que não tem Nada Em Flatpack Instalado Porque ele Não tem O Flat Hub Habilitado Na verdade Ele tem Só os temas Do Zorin E Flatpack Para garantir Que os aplicativos Que você instalar Dessa forma Funcionem Com os temas Disponíveis Na distro Querendo ou não Foi um cuidado Muito bom Que eles tiveram Para deixar O sistema Mais coiso Não vem Nenhum Snap Instalado Por padrão A não ser Os cores Que já faz Os aplicativos Snap Da loja Funcionarem O restante É por sua conta Então adiciona O Flat Hub Etc A App Image Vai funcionar Também de boa Você consegue Ver aqui Que o kernel Dele é o 4.18 Muito provavelmente Se o kernel 5 Chegar no 1804 LTS O Zorin Receba também Ele não tem Um aplicativo De gerenciamento De kernel Ele tem sim Um aplicativo De gerenciamento De drivers E nesse caso Aqui a gente tem Se eu não me engano A fonte De aplicativos Aqui do sistema Programas A gente vem Aqui em cima Software Atualizações Exatamente E você tem Aquele mesmo Aplicativo Do Ubuntu Com a diferença De que existem Repositórios Próprios Do Zorin Nesse caso Ele não vai Mostrar nenhum Driver Porque esse Comptor Não precisa A gente Vem aqui Em outros Programas Você vai Você vai ver Deixa eu maximizar Aqui Que existem Repositórios Específicos Do pessoal Do Zorin Inclusive Um repositório De drivers Certo Esse repositório De drivers Inclui as versões Mais recentes É tipo Aquele PPA Da NVIDIA Então você Não precisa Se preocupar Com isso Ele vai conseguir Instalar o driver Mais recente Para você Sem você Se preocupar Você também Consegue encontrar Algumas coisas Que você não Encontraria no Ubuntu Tradicionalmente Dentro da loja Como o Lutris O Lutris Assim como o pessoal Do PopOS A galera Do Zorin Aqui fez Uma versão Empacotada Você consegue Ver aqui Da onde Que ele vem Do PPA Para que você Possa instalar Facilmente E rodar Os seus games Você também Tem a Steam Exatamente Da mesma forma Deixa eu achar Ela aqui Steam Você pode ver Que vem Do PPA Específico Ali Do Zorin Então eles Tiveram Esse cuidado Ainda que esteja Tem as capturas De tela De disponibilizar Pelo menos Esses aplicativos De uma forma Bem legal Aí você está Se perguntando Quanto esse trem Consome de RAM Então você tem Aqui 1,4 Nesse momento Utilizado Mas é seguro Afirmar que ele Consome uns 800 Mega Mais ou menos Não é muito Diferente do que O Gnome Tradicional Lá daquele Ubuntu 1804 Consome Porque Enfim É o mesmo Tipo de tecnologia Mas Não é um sistema Leve Não é um sistema Pesado Aquela coisa Ali no meio Termo Aquela coisa Que a gente Espera Do Gnome Já Tradicionalmente Eu instalei Aqui o Gnome Tweaks Deixa eu ver Acho que não Instalei na verdade O Gnome Tweaks A gente pode Instalar Rapidinho Aqui 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 Você tem Aquelas opções De Configuração De tema Dá para trocar Tudo aqui Especificamente Enfim Eu não vou mexer Aqui Mas a gente Vai dar uma Olhada em Extensões E aí você Vai ver Que ele vem Com uma Porrada De extensões Habilitadas E outra Porrada Disponível Muitas delas São utilizadas Naquela Versão Ultimate Que eu falei Para criar Outras Experiências De interface De usuário Por exemplo A Zor Em Dash É a que é Utilizada Para criar Aquela Experiência MacOS Muito provavelmente Colocando a Dash Embaixo A experiência Unity Se eu não me engano Uma das que eles Vendem Também Você fica Com aquela Barrinha Do Gnome Aqui Que é a Dash Dock Praticamente Você tem as opções De configurar Essa Extensão Também Só que são Extensões Que eles Forquearam Ajustaram E tal Para o próprio Sistema Você também Tem Deixa eu desligar A Dash Aqui O AppGrid Para mostrar No painel Ali embaixo Que agora Apareceu um Outro Ícone Aqui Você está vendo Então aqui Ele clica E mostra O AppGrid Normal Você tem Workspace Indicators Para mostrar As áreas De trabalho Disponíveis Window List Na verdade É uma das coisas Que a gente Já tinha Antes Que mostra Aqui embaixo Tem um gnome Clássico No caso Que utiliza Esse tipo De coisa Enfim Você tem Várias Extensões Aqui O Zor Em Penel É esse Debaixo Que a gente Vê Deixa eu desligar Esse aqui Seria o modo Digamos assim Tradicional Meio macOS Lá Que ele vai Utilizar A barrinha Se você Decidir Utilizar Assim Então eu Suponho Que ele Coloque Isso Provavelmente E aí Remova Também Aqui O taskbar Vai ficar Meio assim E daí Adiciona Talvez A dash Aqui Que fica do lado No caso E aí move Ela pra baixo Muito provavelmente Assim E esse aqui Seria Dentro do Zor Ultimente O visual MacOS Talvez com os ícones Na esquerda Alguma coisa do tipo Mas é uma distribuição Muito versátil É uma distribuição Que te dá Muitas opções De configuração E é uma distribuição Que promete Uma distribuição Que tem pessoas Ali Que apesar de ser Uma empresa Pequena São pessoas Comprometidas Nessa experiência De usuário E eu vejo Isso com bons olhos Cada vez mais A gente tem Talvez Infelizmente Pequenas empresas Mas a gente tem Empresas Criando serviços Com o objetivo De atender o público Alvo Final Esse vídeo Fica por aqui Espero que você tenha Curtido o novo Zorin OS 15 O link pra baixar Tá aqui na descrição Também Confira os outros links Que você pode encontrar Aqui embaixo Pra apoiar o nosso projeto Eu te vejo No próximo vídeo Fechado? Falou!